Ainda lembro aquele dia em que você me deixou Dizendo que não queria saber do meu amor Gaia Não sei porque com você fui me envolver Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder Gaia Gaia Moro aqui comigo a solidão Tá doendo no meu peito, machucando o coração Espero que você não volte a me ligar Eu prometi a mim mesmo nunca mais te procurar Ah, que saudade Agora vou procurar um novo ar Gaia Seguir meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer Seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça Porque ainda te amo E a gente vai lembrando você que próximo sábado e domingo A gente chega aí na vila A gente chega aí na vila O Giamani 64 anos de tradição É o Gaia É o Gaia 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 Te conhecer meu anjo Te conhecer meu anjo Foi tão bom Logo fiquei seu apaixonado De repente fui seu namorado Foi demais Muita Gaia Troca, troca de versos e poesias Gaia Fui o seu menino engenho Sem esperar que acabaria um dia Gaia Faredão Gaia Saúde Dos dias Gaia 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 Saúde Mas pra minha surpresa Ela eu vi se beijando Com outro rapaz Papá Sanfano Mas não vou chorar Não vou chorar Vou dar a volta por cima Conquista outra menina Pra comigo namorar Aromano, pelo amor de Deus Não faz assim comigo O meu coração é de carne e osso Então E a sua saudade De versos e poesias Fui o seu menino engenho Sem esperar que acabaria um dia Sem saber que acabaria alegria Paredão Gaia Aquele grande amor Mas pra minha surpresa Ela eu vi se beijando Com outro rapaz Gaia Mas não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Vou dar a volta por cima Ou custar outra menina Pra comigo namorar É sofrência demais Atenda Escute um pouco Me entenda Gaia Eu sei que o povo comenta A nossa separação Amor É fato Muito grave Sofrindo calado Escute o meu desabar Um abraço bem A gente já agradece A presença de toda comitiva O da carreta Só nozão no Pará O lá de Caponema Hoje fazendo uma visitinha Aqui no Parilhão A chance e a vontade De todos vocês Aqui 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 Como uma criança Em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto Em meu nariz E faz Pilu, 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 pilu Quando estou em seu abraço Eu me sinto rei de sangue azul Cola agora sua boca em mim E faz Pilu, 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 pilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu pilu, 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 pilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Providencia aí, Ricardo Meu pilu, 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 pilu Meu amigo Pode botar na conta Bicho Canta comigo essa canção Do Maurício Já sou de rei É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto Em meu nariz E faz Pilu, 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 pilu Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Não a vi sorrir como só você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Vou esperar, é assim a noite vai e o dia vem pra você Como raio de luz aquecer você, raio de luz e amor Mega-o, raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz e amor E a gente vai só começando o nosso espetáculo Hoje no Baile da Saudade E daqui a pouquinho tem show vivaço O nosso amigo Ronaldinho dos Neclados Os Neclados Não a vi sorrir como só você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Pra te conquistar, ousar, armas que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar Você é minha presa, como lava, vou te dançar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Me sinto veneno Sente aqui e sobra a olhar Eu danço pra você Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Banda Partidão A banda de bando e forte Gaia Sound Pra te conquistar, ousar, armas que tem O Gaia Sound Sem tiçar, te deixar louco por mim Você é minha presa, como lama Vou te dançar, quero ser o seu amor Jaderson e Ricardo Vamos dançar, saudade! Não vou vencerá o meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar por esse grande amor Que nos levará à reconciliação Não vou vencerá o meu coração Que já não me amas Que isso é ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Sei que estão falando Muitas mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Não vou vencerá o meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar por esse grande amor Que nos levará à reconciliação Tic tac, tá na hora, meu amor Vê se não vai se atrasar, baby Eu te sinto tão longe, meu bem Caia Tic tac, bate o coração Um descompasso com o tempo E o vento me traz teu cheiro Mas descobri Que hoje você não vem Onde você está, meu amor Porque sumiu e me deixou Já tem som Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Ou explica-me 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 Sei que sou forte E sei que vai doer Vamos Espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo pra me amar Banda Vitrola Sucesso Tic tac, tá na hora, meu amor Esse não vai se atrasar Esse não vai se atrasar, baby Eu te sinto tão longe, meu bem Tic tac, bate o coração Um descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro Mas descobri Mas descobri Que hoje você não vem Onde você está, meu amor Porque sumiu e me deixou Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Me diga se não quer mais Ou explica-me 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 Sei que sou forte E sei que vai doer Amor Espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo pra me amar Amor assim Pensando em ti Não pese pra mim Meu sonho Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Sou louco por ti Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Porque fui deixar essa paixão Ou sim Pensando em ti Ele está de volta Chico Salerno Chico Salernos É sucesso E Delcinho Rodrigo Amanheci 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 Pensando em ti Arrependimento Porque eu fui deixar essa paixão Porque eu fui deixar essa paixão Amanheci Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Amanheci Amanheci O fogo aceso O fogo aceso O fogo aceso da nossa paixão O fogo aceso da nossa paixão Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Vou beijar tua boca Numa cidade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Paredão Gaia Sound Não me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Meu amigo Renatão da Saltimor Um abraço a você Renatão Hoje o nosso baile da saudade Tá livre de Jaderson Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu Os amigos aí do clube do Remo aqui com a gente, valeu! Demais Amor sem fim Os amigos do pai Sandu também A todo mundo com a gente aqui, beleza! Vou beijar Vou beijar tua nuca Numa ansiedade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca E vai dançando na saudade! Maldito dos teclados Vida, minha vida, eu vivo só por teu viver Coisa do destino eu nasci pra te conhecer Você é a estrela que me aquece o coração Alguém que chegou pra me tirar da solidão Atrás do teu olhar Na azul da cor do mar Se esconde o teu Paredão Mistério de mulher Difícil de entender Faço se apaixonar Eu fiz essa canção da nossa história pra contar Se isso é um sonho eu não quero mais acordar Você ia colados numa ilha nos amar A parte mais bonita da minha vida é você Jaderson Na madrugada você é o amanhecer Atrás do teu olhar Na azul da cor do mar Se esconde o desejo Teu mistério de mulher Difícil de entender Faço se apaixonar Eu fiz essa canção da nossa história pra contar O consagrado DJ Jaderson DJ Jaderson Vida, minha vida, eu vivo só por teu viver Coisa do destino eu nasci pra te conhecer Você é a estrela que me aquece o coração Caia Alguém que chegou pra me tirar da solidão Atrás do teu olhar Na azul da cor do mar Se esconde o desejo Teu mistério de mulher Difícil de entender Faço se apaixonar Eu fiz essa canção da nossa história E assiste bem, começamos! O representante das aparelhagens Na cidade de Catanema Mega Paredão Caia Soudre Disponibilizando de periféricos ultra sofisticados O tamanho não diz nada O que importa é a referência musical